Hoje temos uma batalha interessante entre Gaia Dragoon V, um dos Beyblades que eu mais curto de Back and Shoot Beyblades, contra Meryl Drigger, o Beyblade do irmão do Tyson. Vamos ver como os dois vão se sair até 5 pontos. Esse Drigger bate bem, mas a Gaia Dragoon também não deixa barato, cara. Vamos ver os impactos que vão acontecer nessa batalha. É lindo! Gaia Dragoon empurra a Drigger direto para a parede da arena para tentar desestabilizar, mas está muito inclinado agora. Pode ser que tenha um grave problema aí e ele caia antes da hora, mesmo com uma ponta de metal que tem menos resistência com a arena. E é da Meryl Drigger, 1x0. Uou! Continuando 1x0, vamos ver se a Gaia Dragoon V não conseguiu. A Drigger desviou completamente, defendeu os ataques e marca seu segundo ponto, 2x0. Vamos ver se agora a coisa muda um pouco, se a Gaia Dragoon V consegue bons ataques para cima da Meryl Drigger, que começa defendendo muito bem. Uau! Ela parece conseguir inclinar muito facilmente a Gaia Dragoon V. 3x0. Vejamos se a Gaia Dragoon V consegue aí uma boa investida. Quase consegue um Staying Out ali, hein? Mas a Meryl Drigger parece estar muito mais estável. É incrível como ele consegue inclinar a Gaia Dragoon V. Caramba, 4x0. Uma boa investida da Gaia Dragoon V, mas olha só, parece que a Meryl Drigger é muito mais pesada, né? Acho que o núcleo dela realmente faz toda a diferença para marcar um 5x0. Não teve jeito, mano. Meryl Drigger, além de ser extremamente defensiva, consegue inclinar muito a Gaia Dragoon V, porque as alturas são bem diferentes. E aí qualquer impacto que ela dê aqui, ela vai mandar para baixo a Gaia Dragoon, que vai começar a raspar e aí não vai dar muito certo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho